esse acordo, e é interessante que essas negociações, aliás, uma coisa muito importante, eu faço isso aí e eu uso desenho, eu uso o draw, então o tempo inteiro eu pego e, gente, olha o processo, vamos ver como é que é, o que está todo mundo enxergando, de onde vem esse dado, para onde vai, quem vai tratar, quem não vai, o que acontece, o que a gente precisa, como é que apresenta, sem falar em código, sem falar em banco específico, sem entrar nos detalhes tecnológicos, a gente visualiza a solução e até que todos consigam ver ali tudo que vai acontecer, a gente não avança, por quê? Porque se avançar, vão ficar pessoas que não vão se desenvolver em termos de desenho, e aí vai ter aquela pessoa que trabalhou num projeto X, mas ele não consegue desenvolver um software completo, mesmo tendo trabalhado um, dois anos, às vezes não foi dado espaço para ela dar, nem que seja, pequenas contribuições ali. Então, é por isso que é muito importante para o futuro da própria empresa, do time, do projeto, esse tipo de reunião, sem envolver código, que sempre que a gente envolve uma linguagem muito específica, com muitas regras, a gente acaba se preocupando com a linguagem, com a representação, e com a escrita e a qualidade dela. Aí é por isso que eu uso quadradinho, bolinha, triângulo, eu uso essas coisas, que aí fica simples, ali a gente define o que vai ser usado, mas o foco total fica no processo e nas setinhas, basicamente.